E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda. Sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. E hoje eu vim mostrar alguns produtos pra vocês da Tampo Air, lançamentos aí da nossa vitrine 11. Olha só, hein, galera? Se você quiser comprar com a Gi, entre em contato. Meu número tá aqui embaixo. Ah, eu prefiro comprar direto lá no site. Você tem, Gi? Tenho, tenho o site sim. O site também tá aqui embaixo. www.umancazeagora.com.br E o nosso WhatsApp, o meu número, o meu único número tá aqui embaixo. 19-9-9-6-3-7-8-8-5-4. Nesse número, galerinha, vocês dando um oi pra mim, se vocês quiserem, eu adiciono no grupo de vendas, no grupo de rifa, né? Que tem muita coisa boa pra vocês, isso é um fato, né? E só antes da gente tá começando aí, de fato, esses vídeos, esse vídeo, né, em si pra vocês, gente, a gente tem aqui, ó, o YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e o nosso site de venda, tá? E só pra reforçar, 19 do 11, e teremos o nosso História Balão. História Balão, galera, vai ser um sucesso. Cada balão cinquentinha e cada balão tem um prêmio. Cada 100 balões vendidos terá um PDA e uma garrafa térmica. Não só a preta, teremos outras cores também, tá? Então, bora lá, bora participar. Me chama, o Zap tá aqui embaixo, tá bom? Super simples e super prático. E agora, vamos lá ver o que a gente veio mostrar de fato? E aí, galera, olha esse produto, que coisa mais linda! Jarra 3.8 litros, olha essa jarra aqui, galera. Ela é toda brilhosa, olha que coisa mais linda. Aqui a gente pode apertar ela, olha, pra soltar, apertar, pra travar. A tampa, ela sai pra gente fazer a higienização. Como assim, Gi? A tampa, ela sai pra fazer a higienização, ó. Viu? Ó. Tcharam! Sucesso, né? Então, galerinha, é tudo de bom essa peça aqui. Linda, maravilhosa. Só podia ser quem? Tampou é, é claro. Galera, olha só. Que linda. Eu não sei se vocês conseguem ver o brilho desse produto, mas ela é perfeita. Ela é esse tom mais merlô, né? E ela tem um brilho em toda ela, tanto na base, quanto aqui em cima. Só que na base mesmo, em si, não tem, tá? Esse lançamento aí que a Tampo Air trouxe, pode ir na lava-louça, é livre de BPA, né? O produto pra servir. Não vai nem em micro-ondas e muito menos no congelador. Tá, galera? Se gostou do vídeo, curte aí, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinhos da Gi e tchau, tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho